Deixa ela desenvolver VDS Mix É o pique ó Mas esse é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí É o VDS Mix Deixa ela revoar, embrasar, gazupar Chama todas amiguinha que hoje é dia de transar Chama todas amiguinha que hoje é dia de transar Tenta localizar que o pique é esse aqui Tenta localizar que o pique é esse aqui Na te bota, depois só me Nota, 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 nota E depois só nos botar, nota, 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 nota Vai, 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 começa a disputa, vem na movimentação Vai, vai, começa a disputa, vem na movimentação Vai moreninha descendo o bundão, o bundão, o bundão Vai, 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 descendo o bundão, o bundão ун不太 no bun poisso poisso E pois fora, não tá nem aí Fátima e pois fora Não tá nem aí Fátima e pois fora Não tá nem aí Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor